É o festival Apaixonados por Rosas do Deserto. Dá só uma olhada aqui no ambiente. Gente, tem muita coisa legal, muitas rosas coloridas. São 500 cores e formas aqui nessa exposição. Muita gente passando por aqui, porque realmente a rosa do deserto é uma flor muito bonita. E de fácil cuidado também. Eu estou aqui com o Sérgio Gomes, que é o organizador dessa exposição. É muito procurado. Sim, é muito procurado. Nós já estamos na nossa quinta edição. São mais ou menos 15 mil exemplares vendidos no mês. Então, nós estamos muito contentes. Algumas imagens, vocês vão aí. Nós temos 500 opções em cores e formas. E aqui a pessoa também vem e aprende um pouco como cuidar, como adubar. Aprende. Ele vem para o nosso grupo Apaixonados por Rosas do Deserto. A gente vê aqui que essas... Vamos mostrar ali, Elifas? Essa rosa já é grande. Ela tem quanto tempo? Essa rosa é uma rosa que tem aproximadamente 7 anos. Ela é uma planta tricolor. Ela é uma planta enxertada. Ela tem três cores. A branca, a uva e a matizada. A gente vê ali também. Vamos mostrar aqui, Elifas. Essa rosa, ela está, parece, ó, ali, ressecada. Isso é resultado de quê? Vamos explicar. Então, essa mancha que vocês estão vendo aí, tipo uma ferida, isso é excesso de sol. Nós estamos em um ambiente muito propício para ela. Ela adora o nosso clima aqui de Cuiabá. Mas só que tem que ter algum cuidado. Pode ser sol em excesso. Sol em excesso. Quando ela estiver o dia inteiro no sol, é interessante a cada uma vez por mês girar o caldex dela para não acontecer isso aí. Ela tomar o sol só em uma posição. A pessoa vem aqui, nunca comprou a rosa do deserto, compra uma florida já. Qual é o cuidado? A água? Quanto tempo no sol? Qual que é a orientação? Então, para quem está iniciando e ele não tem muito tempo de estar cuidando, a gente orienta ele no final da tarde, ele molhar com um borrifador ou se for com um regador, molhar ela moderadamente, né? E um sol, o ideal para ela é um sol que vai do amanhecer até umas duas horas da tarde, é muito bom. Então, deixar numa posição que ela pegue o sol da manhã e não da tarde. Sim. E interessante frisar também que não pode ficar colocando e tirando ela do local, porque isso também desregula a planta, né? Então, tem que deixar no local fixo, não pode movimentar o vaso. Escolher um local onde vai pegar essa quantidade de sol. Se for o sol o dia inteiro, ela também se adapta muito bem. Essas plantas estavam no sol o dia inteiro, as que vocês estão mostrando aí. Mas tem que ter esse cuidado se ela tiver com sintoma de estar um amarelamento ali na batata dela no caldex. Fazer um giro de 45 graus para ela tirar dessa posição, para ela se regular, né? E uma rosa que me chamou a atenção, olha lá, Elifas, aquela negra. Bem bonita essa rosa do deserto, ela é uma rosa mais procurada, como que é? Sim. A negra hoje, ela é a mais procurada, porém, nós não temos ela em grande quantidade, porque ela é uma planta bem rara. E hoje, todos os festivais nossos, ela é vendida nas primeiras horas do festival. Bem procurada. Bem procurada. Nós estamos muito contentes com a venda da negra. O festival de rosa do deserto no espaço cultural do CPA2, aqui em Cuiabá, segue até amanhã, ao meio-dia. E quem comprar, de repente, uma mudinha como essa aqui, ó, essa é uma rosa do deserto novinha, tem menos de um ano. E o Sérgio estava explicando que, a partir dos nove meses, a rosa do deserto já começa a dar flor. Então, você fica animado, se comprar um vazinho como esse, de repente. Vamos mostrar ali, Elifas, as que estão floridas já. E ele diz também que a rosa do deserto costuma florir o ano todo. Bacana, né, Diego? Quem gosta de flores é uma boa opção. Legal. E já aproveitamos aí, o pessoal que gosta, já teve algumas dicas de como cultivar de uma forma bacana, né, essas rosas do deserto. Gostei. Obrigado, Gleice. Valeu. Obrigado pelas informações aí, por esse colorido a mais nessa manhã.